O Rio São Francisco é vida. O Rio São Francisco é poesia. Cuidemos do rio. Não joguem lixo no rio. O velho Chico é o nosso rio. O velho Chico é a nossa vida. O Rio São Francisco é o nosso rio. 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 O Rio São Francisco é o nosso rio.